7 do 7 de 2013 perdemos o nosso maior ídolo do funk e mesmo sem ele saber indiretamente um ídolo para a vida o MC D'Alessh ele não apenas cantava ele nos encantava quem não lembra da ONG que o D'Alessh criou para ajudar as crianças carentes quem não lembra da rima na hora que ele fez e ao mesmo tempo nos ensinou a respeitar nossas mães quem não lembra da música terapia que o D'Alessh fez de coração e ajudou a confortar o coração de muito muitos autênticos D'Alessh ele não era apenas um MC com voz bonita ele era um MC com alma bonita hoje faz 6 anos que perdemos você 6 anos que a justiça falhou parece meio clichê mas mais uma vez eu vim aqui falar D'Alessh tu faz muita falta muita falta muita falta não importa aonde você estiver em nome de todos autênticos eu queria dizer nós te amamos agora vou deixar para vocês família um vídeo de uma autêntica mostrando o sentimento que até hoje nós sentimos né hoje eu já me conformei que ele não vai voltar mas há uns anos atrás eu acreditava que era um pesadelo sabia eu pensava que era um pesadelo que eu ia acordar e que no dia 7 de 7 de 2013 nada teria acontecido mas infelizmente hoje hoje eu já acostumei hoje eu já não é que eu já acostumei é que já me dei conta sabe que ele não vai voltar mas eu sinto a presença dele entende eu sinto que ele ele virou um anjinho e ele tá cuidando de todos nós autênticos ele é um anjinho que vai cuidar de todos nós para sempre e aí